Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte participativa. Prof. Rutinei aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, arte participativa é uma obra, uma abordagem para fazer a arte em que o público se envolve diretamente no processo criativo, permitindo se tornarem coautores, editores, observadores, do trabalho. Então, na arte participativa, o público é convidado a criar junto, participar da obra. Então, interage de forma muito presente ali na obra de arte. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho da arte participativa, tá? Elas podem ser específicas ou interdisciplinares, ou seja, ela pode ser na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, ou ela pode misturar diversas linguagens também artísticas para criar essa obra de arte participativa. Tem suas origens nas vanguardas artísticas do século XX, né? As vanguardas que pretendiam fazer o quê? Romper, né? Com a obra que trabalhava a questão ali mais do realismo, do padrão, né? Eles quebraram esses paradigmas, então criaram obras bem diferentes, rompendo com um padrão ali da realidade. Por exemplo, arte cubista, né? Que utiliza de formas geométricas para criar as obras de arte. Então, diversas outras, né? Dadaísmo, enfim, várias vertentes artísticas surgiram nas vanguardas. No final de 1990, os conceitos de participação têm sido expandidos por uma nova geração de artistas, conhecidos sob o título de arte relacional ou estética relacional. É um termo criado pelo curador francês Nicolas Bauriade. Então, é uma arte que está junto com o público, que se relaciona, que quer a troca de ideias ali muito presente com o público, né? É uma arte participativa. Então, um exemplo é o artista, né? Aqui ele criou o Valério Sister, né? Carsten Huller, ele cria o Valério Sister. O que é o Valério Sister? É um grande tobogã, onde o público é convidado a escorregar lá pela obra de arte. A gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Então, propõe essa brincadeira do lúdico, do brincar, né? De todos os convidados participarem ativamente da obra. Então, olha aqui, né? É uma obra gigantesca. Olha o tamanho do Valério Sister, né? Então, o público sobe lá e desce aqui numa almofadinha, ó, que está amarrado e escorrega nesse tobogã gigantesco. Tem vídeos lá no YouTube, pesquisem o Valério Sister, é muito bacana, muito divertido. Outro exemplo, né? De obra participativa, né? É a máquina de desenhar. Está vendo que as pessoas estão aqui, ó, amarradas a essa máquina, né? Então, é uma obra de Michel Grosman e ele propõe o quê? Essa interação, essa arte participativa. Então, o público é convidado a criar esse desenho, né? A ativar essa máquina. Então, uma parte do público vai ativar a tinta, a outra parte, através dos movimentos, vai criar o desenho, né? E todos vão fazer uma arte colaborativa, uma arte participativa de forma o quê? Lúdica, né? Através de movimentos, jogos, invenções. Então, outro exemplo de arte participativa é essa aqui, o Politope, né? Uma obra da Ludmilla Rodrigues, que ela propõe o quê? Com materiais leves, traz a interação, né? Com essas formas aqui geométricas. O público entra ali e se movimenta, né? Esse Politope. Então, também está participando ativamente da obra. Se a gente parar para pensar que essa obra paradinha é uma, é uma obra de arte. Mas quando ela está com a participação do público, ela é outra obra de arte. E ela propõe várias possibilidades. Porque cada público que for interagir, seja com a máquina de desenhar, seja com o Politope, né? Seja com o Valério Cistern, cada um vai ter a sua relação, a sua bagagem, a sua identidade. Então, vai ser a obra de arte diferente, né? E aí, nós ficamos por aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre arte participativa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!